Hello everyone, Raph here. Welcome to Inglês Informal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Falar inglês é aquilo, né? Todo mundo reconhece que é importante, mas sabia que são poucas as pessoas que dão o primeiro passo pra falar esse idioma tão importante? E além disso, ainda tem gente que cai na ilusão de achar que somente aquelas duas horas semanais ou três horas semanais de inglês são suficientes, não precisa estudar em casa, não precisa se expor à língua. E aí depois de fazer um tempão de inglês, vem um sonhado momento, aparece um gringo, a oportunidade de botar a conversa em dia e você... Você trava completamente e não sabe falar nem o teu nome. Até o The Books on the Table tá fora da tua cabeça. Pra acabar com isso, o vídeo de hoje é pra você. Vamos então falar sobre 10 perguntas pra começar uma conversa com um gringo. Fechado? Solta a vinheta! Aí só pra começar o vídeo, eu tô bem gringo aí, ó. Camisa de basquete do Brooklyn Nets. Sou aí fã do Kevin Durant, Karine Arvin e James Harden. Não sei se eles vão ganhar o título, mas ó, tão jogando o fino da bola. Então galera, vamos falar de 5 temas e cada tema eu vou te ensinar duas perguntas, tá? A gente vai falar sobre viagem, trabalho, comida, vida e o clima. Bora! Let's go! Fala, Raph. Quero puxar o assunto com o gringo. Como é que eu falo? Cara, vamos começar pelo clima. Simples e prático. Imagina que tu mora numa cidade igual a minha. Rio de Janeiro. Calor todo dia, toda hora. Não tem nem estação do ano definida. Você já começa falando pro gringo. Hum, it's hot here today, right? Aí ele vai concordar contigo. Você solta a pergunta. What's the weather like in your city? Ou seja, qual é o... como é que é o clima na tua cidade? E ele já dando a resposta, presta atenção. Uma, você já pode dar um follow-up question. Já vamos à pergunta 2, ó. What do you like to do when the weather is cold? Ou então, se ele falar que o clima lá é quente, né? What do you like to do when the weather is hot? O que você gosta de fazer quando o clima é quente? Ou quando o clima é frio? Agora, você quer fazer uma pergunta mais abrangente. Raph, quer falar de weather? Não. Vamos falar sobre a vida? Pergunta pra ele assim. What do you like to do in your spare time? O que você gosta de fazer no teu tempo livre? Aí já vem a segunda. What are your top 3 movies? Quais são os seus filmes top 3? Se você vê que ele dá muito dos filmes, pode trocar por books. Então fica... What are your top 3 books? Tá gostando do vídeo até agora? Tô achando que eu ia esquecer de falar, né? Não, não esquece do meu triple C não, hein? Beleza? Bota lá. Comenta, curte e compartilha com os amigos pra gente poder propagar esse canal. Então, ó. Triple C na área. Pode colocar ali. E ativa o sininho também pra você receber notificação quando chegar vídeo novo. Be sharp. Agora, você sentiu que a entrada da pergunta melhor é falar sobre viagem. Então, você pode falar assim. Have you got plans for your next vacation? Você tem planos pra suas próximas férias? Ou você pode falar sobre datas comemorativas de viagem. Então, por exemplo. What do you usually do on Christmas? Você realmente faz no Natal ou on Easter, na Páscoa. E por aí vai. Aí você pensa. Ref, eu encontrei um gringo numa conferência. Eu quero falar de trabalho com ele. O que eu pergunto aí sobre trabalho? Bom, tem a clássica, né? What do you do for a living? O que você faz? E essa também é muito boa. As pessoas adoram falar sobre isso. Quando você pergunta. What was the best job you ever had? Ou seja, qual foi o melhor trabalho que você já teve? Ele naturalmente vai dizer qual e te explicar por quê. E o último tema. Last but not least. Inclusive, é o meu favorito. É comida. Sim, eu gosto, claro, de comer. Mas, apesar de amar a culinária brasileira. Eu fico encantado em conhecer culinárias mundo afora. Então, é legal perguntar sobre a comida na cidade dele. A gente pode partir para os favorites. Você pode falar. What's your favorite type of food? Qual é o seu tipo de comida favorito? Ou ainda pode perguntar sobre os restaurantes. Por exemplo. Do you know any good restaurants in your city? Você conhece algum restaurante legal, bom na tua cidade? Pode até ser melhor você perguntar se ele conhece aqui. Que aí você se oferece para ser o guia dele se ele não conhecer. Por exemplo. Do you know any good restaurants around here? Você conhece algum bom restaurante aqui na área? Se ele falar que não, você pode falar. Hum, maybe I can help you. Talvez eu possa te ajudar. E se oferece para ser o guia dele, a conversa vai andar mais ainda. Gostaram das perguntas? Como começar a conversa? Anotou tudinho? Não precisa só assistir o vídeo, né? Você fez suas anotações. Come on, be sharp. Não fica acreditando que você só vai aprender inglês porque assistiu um vídeo de 10 minutos. Você tem que praticar. Practice makes progress. Então vai meu desafio para você. Pega um papel e cria um diálogo. Imagina que você esbarrou com o gringo agora e começa a escrever. O que é que você fala? O que é que o gringo responderia? E como é que seria? Montando essas perguntas que eu te falei. E aí, como é que fica? Depois, pratica. Ah, não tem quem praticar? Sempre tem aquele namorado, namorada, pai, mãe, tio, prima, irmão mais novo. Bota o cachorro para o latim enquanto você faz a fala. Mais importante é você praticar. Que aí, quando chegar o momento, você não vai se sentir nervoso. Vai estar confiante e vai se lembrar da conversa. E aquele cara lá todo travadão que não sabe nada? Tranquilo. Ele já foi embora. Se você gostou do conteúdo e quer mais, eu ofereço para você o meu curso online. 100% online, tá bom? Fica na plataforma Tudo Ensino. O link está aqui na descrição. São vídeo-aulas sensacionais que eu não só vou te ensinar como começar uma conversa com um gringo, mas também várias dicas como você desenvolver o seu speaking, seu listening, writing, cultural awareness, reading e muito mais. Para você que curte uma boa leitura, eu recomendo aqui o meu livro, Just Duties. Esse livro aqui eu escrevi em inglês e português. Ele está aqui, ele é um livro bilíngue. E ele foi feito para alunos de língua inglesa, para você ter aquela experiência de leitura na língua inglesa. Então, aqui tem o livro Just Duties. Ainda tem algumas perguntinhas de reading comprehension, leitura e compreensão de texto. Vocês vão gostar. Para você que ficou até aqui, tem um bônus, um desafio final. Te desafio a escrever aqui nos comentários a resposta de uma dessas perguntas que eu te ensinei para a gente praticar, ok? Eu vou comentar em cima dela, falar se você errou, se você acertou, te dar umas dicas. Então, bota aqui nos comentários. Escolhe uma das perguntas que eu ensinei aqui e responda como se você fosse um gringo. Conto com vocês. Galera, por hoje é só. Aqui eu me despeço. Thank you so much for your attention. You guys are very kind. Kisses, kisses. Hugs, hugs. And be sharp.